Olá, Gisael, um grande abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Vamos, claro, começar falando de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas da sua vida. E, Matheus, somos um só coração. E o Sampaio Correia conseguiu uma grande vitória. Desbancou o Ceará aqui em São Luís e assumiu a liderança do Grupo D. Veja os melhores momentos. Noite de clássico no Castelão. Duelo de gigantes do Nordeste pela liderança do Grupo D do Nordestão. Contra-ataque rápido do Sampaio. Marlon rola para o William. O camisa 9 chuta fraco no meio do gol. Mesmo assim, Erisson solta. E no rebote, Fumaça não consegue marcar. Com velocidade, Rodrigo Fumaça. A novidade do Diá volta a incomodar a defesa do Ceará. O Vozão responde com Elton. Andrei salva o Sampaio. Ainda no primeiro tempo, a experiência do meia Ricardinho do Ceará acaba sendo perdida. Ele sai machucado. Em seu lugar entra o Wesley. De falta, Richarlison quase acerta o ângulo de Andrei. O Ceará segue arriscando de longa distância. Mas o primeiro tempo termina mesmo 0 a 0. Na etapa final, a primeira boa chance é do Sampaio. O contra-ataque tricolor segue perigoso. O artilheiro William recebe de Fernando Sobral e manda longe. Depois, o pé salvador de Luiz Otávio evita o gol de Marlon. Pelo alto, o Ceará volta a assustar com Elton. Mas o gol do Sampaio tinha que ser no contra-ataque. Passe sensacional de Rodrigo Fumaça. Velocidade e cruzamento preciso de Marlon. Mais uma vez ele aparece como elemento surpresa. Fernando Sobral estufa a rede do Ceará. 1 a 0 o Sampaio. O Ceará parte em busca do empate. E chega perto em duas oportunidades logo após levar o gol. Mas no fim, o William sofre este pênalti, claro. E o árbitro manda seguir. No apito final, o erro acaba não fazendo falta. 1 a 0 garante os três pontos. E a liderança do Grupo da Morte. A bola rolou também em João Pessoa na Paraíba. O belo Botafogo recebeu o alto do Piauí. E com este golaço de Dico, conseguiu a vitória. E a gol marcada aos 28 minutos do segundo tempo. O Botafogo, assim como o Sampaio, é uma das sensações deste começo de Copa do Nordeste. Agora o assunto é campeonato maranhense. O Imperatriz, o Cavalo de Aço, recebe o Sampaio Corrêa amanhã. No estádio Freipfane da Abadia. Com transmissão ao vivo pela TV Difusora. O dia vai ser de estreia no Cavalo de Aço para o técnico Vinícius Saldanha. O Sampaio Corrêa é o atual líder do campeonato. Já o Imperatriz está na quarta colocação e precisa da vitória. Para poder continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. O psicológico tem que estar bem. Agora, naturalmente, quando o resultado não vem, existe todo um inconsciente coletivo que tende a pensar de forma negativa. E a gente veio justamente para isso. Para voltar a pensar positivo. Para colocar os jogadores na ideia que o nosso grupo é forte. O meia-adalto veio direto do Cuiabá, time do Mato Grosso. A diretoria do Imperatriz espera a liberação do atleta no BID, para poder deixar ele à disposição da comissão técnica. Vou ajudar o grupo, vou compor na maior maneira possível. Entendeu? E meu objetivo agora, como nunca, é conquistar o título que ano passado deu errado. Entendeu? Além desse jogo, teremos ainda Maranhão e Bacabal amanhã, 15h para as 4h da tarde em Bacabal. No domingo, dois jogos. O Santa Quitéria recebe o São José de Ribamar e o Mato vai à Barra do Coda encarar o Cordino. As duas partidas, 3h45 da tarde. Rodada decisiva e muito importante do Campeonato Maranhense. É com você, Gisael. Tchau.